A tilápia é um tipo de peixe produzido em quase todo o país e bastante apreciado na culinária nacional. Só que, depois de nove anos de pesquisa, um médico brasileiro viu um peixe, um potencial que vai muito além da gastronomia. A pele da tilápia pode substituir a pele humana no tratamento de queimados. E esse foi o tema de um encontro do presidente Jair Bolsonaro com o pesquisador desse assunto. Vamos então lá para o Palácio do Planalto falar com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa noite. Olá, Catiúcia, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no início da noite aqui no Palácio do Planalto o médico Marcelo Borges, idealizador dessa pesquisa que usa pele de tilápia no tratamento de queimaduras e feridas. O pesquisador apresentou ao presidente as vantagens desse método em relação a procedimentos cirúrgicos. Até agora, mais de 300 pacientes participaram da pesquisa. O método está sendo avaliado pela Anvisa para que possa integrar o rol de procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o médico Marcelo Borges, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também participou desse encontro, disse que realmente é preciso esperar essa avaliação por parte da Anvisa, mas sinalizou que essa análise pode entrar numa modalidade chamada Fast Track, onde a tramitação é mais rápida. Vamos ver então agora como é que surgiu essa ideia de usar a pele de tilápia para tratar queimaduras. Foi assim, lendo o jornal, que Marcelo Borges, médico e pesquisador, teve a ideia de usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Falava sobre o uso da pele da tilápia como para fins de artesanato. E aí me veio essa pergunta, se essa pele da tilápia tem resistência e delicadeza para se transformar no acessório feminino delicado, por que não teria essa mesma resistência e delicadeza adaptável ao ser um substituto temporário da pele no tratamento das queimaduras? Esse tipo de tratamento está em fase de análise, mas segundo Marcelo Borges, é promissor. A tilápia funciona como um curativo biológico, ela tampona a ferida, ela veda, ela adere como se fosse uma cola, permanece por vários dias. Isso faz com que haja uma redução tremenda no risco de infecção, mas sobretudo uma grande redução da dor, que é muito característica no tratamento das queimaduras. O procedimento ainda é experimental e só é usado em alguns estados. Só depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir as análises, é que pode ser expandido para todo o país. Enquanto isso, o tratamento segue da maneira tradicional aqui no Brasil. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no assunto. Várias rotinas, a linha de cuidado de trauma, inclui hoje o tratamento de queimados, como a linha de alta complexidade, que requer muito investimento e muita especialização. O único enxerto definitivo no paciente é o enxerto da própria pele dele. E é aí que a pesquisa do Dr. Marcelo Borges pode ajudar. O curativo com pele de tilápia é voltado para 80% das pessoas que sofrem queimaduras no Brasil. Quem trata a queimadura acompanha isso com muito interesse, exatamente para que isso se transforme, finalmente, num produto autorizado pela Anvisa. Ele é mais barato, ele tem menos possibilidade de causar reações cruzadas. A cada ano, são cerca de um milhão de novas vítimas desse tipo de acidente. Na transmissão que faz ao vivo pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dessa pesquisa. Custo infinitamente, não, menos da metade do preço do tradicional de hoje em dia. Também redução de dor, imaginou trocar curativo, reduz drasticamente a dor. E o tempo também de tratamento, também diminui. É, diminui em um dia nas queimaduras de segundo grau e quase dois dias nas queimaduras de segundo grau profundo. E a aparência, no final, entre o tratamento tradicional e de tilápia, também fica melhor com a tilápia. Ainda durante a live do presidente nas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre o contingenciamento das verbas nas universidades públicas. Segundo o ministro, a medida foi necessária por conta da situação econômica do país e atinge apenas 3,4% do orçamento das instituições. Catiúcia e Paulo. Obrigada, Luana.